A polícia ainda não tem pistas dos criminosos que roubaram 400 armas do Fórum de Diadema, na Grande São Paulo. A investigação já sabe de que quem participou da ação conhecia bem o local. Quando aconteceu o assalto, na noite de sábado, apenas três vigilantes faziam a segurança no Fórum de Diadema. Os criminosos não tiveram dificuldade para invadir o local. Segundo a polícia, pelo menos três assaltantes renderam um dos vigilantes que fazia ronda na área externa do Fórum. Ele foi obrigado a chamar os outros dois seguranças e, em seguida, todos foram mantidos reféns. Os criminosos foram até a sala onde as armas estavam armazenadas. Nada disso foi registrado, pois as câmeras de segurança não estão em funcionamento há 15 dias, o que chamou a atenção da polícia. Essa quadrilha tinha uma informação privilegiada. Por quê? Porque, a partir do momento que eles ingressaram no Fórum, eles foram direto na sala onde ficava o depósito das armas. Ou seja, existem inúmeras salas naquele prédio e nenhuma foi arrombada. Os assaltantes levaram todas as 391 armas que estavam no local. O que foi roubado em pouco mais de duas horas é o equivalente a dois anos de apreensões feitas em Diadema pela polícia. As armas fazem parte de processos e costumam ser mantidas como provas até o julgamento dos casos. Mas essa atitude tem sido revista, já que fóruns têm se transformado em alvos. Há duas semanas, 175 armas foram roubadas no Guarujá, no litoral do estado. No fim do ano passado, o governo de São Paulo, a Justiça e o Exército fizeram um acordo para limitar de forma rigorosa o envio de armas a fóruns paulistas. Mas, segundo especialistas, o problema é que a quantidade de armas que ainda é mantida nesses lugares é grande. E o tempo que leva para a destruição é muito demorado. Esperamos retirar todas as armas antigas que estão depositadas para fazer o encaminhamento para a destruição. Pesquisadores do Instituto Sou da Paz questionam o porquê dessas armas não serem destruídas depois de periciadas. Muitas vezes tem o esquecimento dos juízes ou, eventualmente, o conservadorismo em manter essa arma por mais tempo, sem necessidade. E o que também muitas vezes ocorre é falta de pessoal para triar essas armas e encaminhar para o Exército. Obrigado.